Estamos por conta do starter, atenção, partida para o oitavo pargrama, partida foi boa, forçando o Royal Plaza e Xandidunz, a primeira colocação, e lá por dentro o Roi de Truville e entre eles a Venta Negra. Eles vão contornando a curva do Padoque, Venta Negra por dentro tirou uma cabeça para a Xandidunz, que tem uma cabeça para o Royal Plaza, que tem um corpo para o Roi de Truville, e depois corre o Dom Missioneiro, bem aberto, em quinto vai correndo o Catequizado. Vão contornando a curva do Padoque, Venta Negra tem uma cabeça de vantagem para a Xandidunz, que tem uma cabeça de vantagem para o Royal Plaza, que tem um corpo meio de vantagem para o Roi de Truville, que tem uma cabeça para o Dom Missioneiro, que tem um corpo para a Catequizado, que tem um corpo para o Fonte Life, que tem meio corpo de vantagem para a Ionside. Passaram a placa dos últimos 1.100, agora tomou a ponta do Xandidunz, tirou meio corpo, tirou um corpo inteiro de vantagem para a Venta Negra em segundo. Terceira colocação para o Royal Plaza, em quarto, Roi de Truville, em quinto, Dom Missioneiro, em sexto estão melhorando por dentro o Fonte Life, sétima colocação bem aberta do Catequizado, depois corre o Ionside, são 900 para o disco, e vai abrindo na primeira colocação o Xandidunz, tirou dois, tirou três, tirou quatro corpos de vantagem, vai forçando a segunda colocação, o Royal Plaza sobre a Venta Negra, Roi de Truville, hoje correndo muito perto, vai até sobrando ali para a quinta, vai forçando a quarta, o Dom Missioneiro, vem aberta também, tenta melhorar o Catequizado. Apenas 600 para o disco, e o 3 de Xandidunz tem vários corpos de vantagem para a Dom Missioneiro, que vai forçando a segunda colocação. Contornam a curva, entram pela reta final, o Douglas Pass procura para dentro, e o ponteiro é o Xandidunz, número 3, com Dom Missioneiro, passando francamente para a segunda, o terceiro colocado é o Royal Plaza, tenta voltar da retaguarda o Royal Truville, 300 para o disco, e o Dom Missioneiro botou do lado, e tirou vantagem para o Xandidunz, que corre em segunda, e vai ser atacado pelo número 1 do Royal Truville, na ponta Dom Missioneiro, tenta resistir em segunda o Xandidunz, com o Royal Truville em terceiro, e em quarto vai correndo o Royal Plaza, na ponta Dom Missioneiro, segunda colocação para o Xandidunz, que tentam mais tocar da final, cruzam a faixa final. Terceira colocação para o número 1 do Royal Truville, e depois, Royal Plaza. Vitória para o Dom Missioneiro, número 4, meio corpo de vantagem, para o Xandidunz, número 3, que ponteou a carreira durante boa parte do percurso, mas abriu demais na reta. Terceira posição para o Royal Truville, número 1, Quarto posto para o Royal Plaza, número 5, em quinto fono.